Mínima de 24 graus e máxima de 34 graus são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Neste exato momento, pode olhar aí no seu relógio, ó, às 11h15 da manhã, faz 33 graus aqui na nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava amanhã aqui em Três Lagoas. Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Essas são as imagens aqui de Três Lagoas, algumas nuvens no céu, né? O sol saiu por aqui hoje, meio escondidinho ali, mas saiu, tem calor e também tem previsão de chuva para hoje à tarde ainda, viu gente? Amanhã também tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da região leste. E nós falamos todos os dias aqui para vocês. Então vamos conferir agora aqui no nosso painel as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Olha só, marcando chuva no período da tarde entre as Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. A temperatura por aqui amanhã será de 25 graus de mínima e máxima de 36. Brasilândia tudo igual, mínima de 25, máxima de 36. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Mudando aqui o nosso painel em Aparecida do Tabuado, mínima por lá de 24 e máxima de 36. Tem previsão de chuva também no período da tarde, assim como Paranaíba e Inocência. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 23 graus.